Somos 90 mil supermercados espalhados por todo o Brasil e 3 milhões de trabalhadores. Somos essenciais para abastecer os lares de milhões de famílias. E neste momento, queremos continuar atendendo a todos. Por isso, estamos seguindo protocolos ainda mais rígidos de segurança de saúde, para cuidar melhor de vocês. Nós, supermercadistas, estamos aqui para que não falte nada na sua casa e na sua mesa. Supermercado Aberto é abastecimento e segurança para todos. Abras.